Agora a gente vai falar que está tendo uma ação, os SAMU e os bombeiros estão fazendo um simulado de um grave acidente de trem em Itapevi na Grande São Paulo. Esse tipo de exercício é importante para que os socorristas estejam preparados para agir em caso de tragédias. Nos últimos 60 anos, há registros de 16 acidentes graves envolvendo trens no estado de São Paulo. 60 anos, tá gente? Vamos então conversar com o Giba Bergamin, que está em Itapevi acompanhando toda essa ação. Então, Giba, boa tarde para você. O que acontece por aí? Michelle, muito boa tarde para você e para todo mundo. Está meio que no desfecho aqui desse simulado, o pessoal aqui do Corpo de Bombeiros, da CPTM, o pessoal do SAMU, os socorristas do SAMU estão aqui ouvindo as últimas palestras, as últimas conversas aqui com o pessoal do comando. Do lado de cá também a gente vê que tem bastante carro, viatura da Polícia Militar e dos bombeiros também. Segundo o pessoal que organizou esse evento aqui do SAMU, é muito importante, como você bem disse, para um pronto atendimento em caso de uma tragédia. Tomara óbvio que ela nunca aconteça, mas todo mundo vai estar preparado se isso acontecer. Então, foi um simulado em que as vítimas que participaram, os atores se envolveram bastante nesse processo. A gente acompanhou desde bem cedinho aqui. Essa região aqui de Itapevi, Jandira, Carapicuíba, ela é cortada pelas linhas de trens da CPTM. Então, muito importante que o pessoal esteja preparado para um atendimento, para um socorro, num caso de uma tragédia ou de um acidente, como você bem mostrou, já foram 16 nesse ano. Então, por isso, esses preparativos, o pessoal falou aqui que foi o primeiro simulado de descarrilamento de trem. Vamos ver um pouquinho mais na reportagem. A simulação começou cedo, com a preparação dos voluntários que representaram as vítimas. Um trabalho parecido com o cinema. Os ferimentos foram cuidadosamente feitos com massa de maquiagem. E o sangue, a base de corante. Este rapaz ia se passar por uma vítima leve. Que é um ferimento, só um corte, sem muita gravidade, tá? Quase todos os voluntários eram estudantes de enfermagem. Jovens dispostos a ajudar e a aprender. Como a Ana, que acordou cedo, em pleno sábado, para participar. Aprender mais e, se eu me ver numa situação dessa, saber como prestar um bom atendimento. Todos prontos? Hora das orientações. Vocês vão estar o quê? Extremamente ansiosos, desesperados, né? Gritando porque vocês estão conscientes e com lesões leves que vocês podem caminhar. Dentro do trem, vítimas jogadas no chão, algumas desmaiadas, outras gritando de dor. No momento em que os bombeiros chegam, começa o treino para valer. Do lado de fora, os feridos são atendidos pelos socorristas. Para facilitar o atendimento, as vítimas foram separadas entre graves, moderadas e leves. Até o helicóptero da PM foi acionado. Nos últimos 60 anos, há registros de 16 acidentes graves envolvendo trens em São Paulo, com pelo menos 58 mortos. O mais grave foi em 1987. Dois trens bateram na estação Perus e 231 pessoas ficaram feridas. No mais recente, em 2000, um trem da CPTM descarrilou e bateu em outro que vinha no sentido contrário, perto do Itaim Paulista. No extremo leste da capital, 16 passageiros se feriram. A gente nunca sabe quando pode ocorrer um descarrilamento ou outro acidente em linha férrea. Mas a equipe tem que sempre estar preparada e saber, o desafio maior é saber trabalhar em conjunto. Porque nós não temos, rotineiramente, esse treino de um trabalho em conjunto. O ideal é que não tenha nenhum acidente, mas se tiver, pelo menos a equipe daqui já vai estar preparada. É isso, tem que se preparar mesmo, você vê o capricho aí nesse treinamento.